Olá pessoal, aqui é o professor Matheus que está falando, vou mostrar para vocês agora como vocês vão ter acesso às atividades em geral e nesse exemplo aqui eu vou estar dando um exemplo da minha disciplina, tá certo? Vocês vão aqui no curso de vocês, Química 1 depois vocês vão procurar a minha disciplina, tá certo? Informática aplicada Informática aplicada à Química Tá certo? Aqui já tem disponível, aqui eu posso desativar essa bagunça toda aqui Então, tem aqui a apostila do Excel, você pode visualizar ela aqui no navegador Quem tiver internet, se essa internet aí não pode, de repente você não pode fazer download Então, toda a apostila está aqui Deixa eu voltar aqui Aqui é para você fazer o download dela, tá certo? Você clicou aqui, olha, e não vai abrir nenhuma página nova Automaticamente vai fazer o download aqui embaixo, tá vendo? E aqui é atividade prática, gente Aqui já é atividade para vocês realizarem aqui Tá realizando aí o hoje, tá certo? Reproduza os exemplos das fórmulas contidas na apostila da página 1 até 10 Coloque um exemplo em cada planilha diferente Enomeie esta planilha com o nome da função Envie o seu arquivo no campo, dê envio abaixo Observação, esta prova estará disponível até o dia 19 de setembro Semana que vem, a gente tem uma semana para fazer isso daí Então, vocês vão abrir o programa do Excel, tá certo? Vamos abrir o programa do Excel Vamos dar uma olhadinha na apostila aqui Então, olha, e vocês vão reproduzir os exemplos É bem simples mesmo, não tem segredo nenhum No caso aqui, olha, o primeiro exemplo aqui É a função soma Aí vocês vão montar essa tabela Aqui não tem como você selecionar e copiar, gente Porque isso aqui é figura Então, vocês vão montar essa tabelinha aqui lá No Excel, tá certo? Vai montar ela lá 10, 15 Não precisa ser com números exatos, gente Tá certo? Pode ser qualquer número aí Mas só para Deixar mais ou menos igual Coloca números aproximados aí Opa E você vai Colocar o total lá Função que eu mostrei para vocês na aula passada De mesclar aqui E aqui você vai Colocar a função Igual soma A1 até D3 A1 até D3 Maiúsculo para mim E pronto Aí vai para a próxima aba Coloca um novo exemplo Da apostila Próxima aba Novo exemplo Acabou as aves Você vai abrir uma aba nova aqui Depois coloca o nome Por exemplo Aqui você fez a função média Opa Média Aqui você fez a função C Assim por diante Gente Gente Esse trabalho aqui O pessoal de química E pessoal de administração Também Tá certo? Que essa fase inicial aqui Essas funções aqui Servem tanto O pessoal que vai Trabalhar com química Quanto o pessoal Da administração Tá certo? Gente Um abraço Até mais tarde Então Tchau Tchau